Eu tô perdendo a paciência. Ongi tá a pasta. Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre, se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri, o alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou ser discreto. Não posso alertar os outros. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Vou jogar a teia do alto. Opa! Cuidado. Fica quietinho agora. Tem alguém vindo. A polícia tá acabando. Tem mais alguém aqui. Eu juro. Ela deve estar com a pasta. Se tem alguém aqui, onde está? Eu não sei. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Anda, Peach. Os vilões vão fazer maldades. Eu não sei. O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado. Amigo, se eu ganhar esse dinheiro toda vez que falam isso... Oi, Peach. MJ? O que tá fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom, eu tava. Ah, eu acho que isso é seu. É, valeu. O Robbie te pediu pra cobrir uma invasão pro Clarim? Bom... O Robbie não sabe que eu tô aqui. E não era uma invasão alguns minutos atrás. Hã? Vou explicar. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Não. Ela está aqui agora. Tenho que entrar na sala dos fundos. Se a estátua é o que eu tô pensando, a história ficou bem complicada. Como assim ele precisou remarcar? Quieta. Se não é sua repórter, quem é essa, Craig? Quem tá na minha casa de leilões? Meu Deus. Não, acho que você não vai resolver nada. Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa. E depois disso, você vai se ver comigo, Craig. Caramba, ela tá brava. Isso é uma ameaça mesmo, Craig. Aham. O PJ me falou disso. O Fiske usava pra esconder provas. Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre. Mas como? É o Neo atrás deles. Mas parece diferente. É isso. Norman Osborn. O que é isso? Bafo do diabo. O que é bafo? O que? Com licença, senhor. Você não pode... Meu Deus. Cadê a estátua? Lá dentro. Tava tentando chegar na saída, quando eu te vi. Tem sorte de estar viva. Falou o cara que eu salvei há cinco minutos. Olha, eu não sei quem são os mascarados, mas eles querem essa pasta. E eu não consigo tirar ela daqui com esse lugar lotado. Tá. Beleza. Você se esconde ali atrás, eu acabo com eles e você foge quando estiver tudo limpo. Bom plano. Bom te ver, Pete. É, bom te ver. Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro. Engraçado. Foi exatamente assim que eu imaginei. Ela trocou de perfume? Foco, Pete. Foco. Sim. Tá certo. Tá bom. É melhor me livrar desses caras antes de continuar. Ok, Pete. Tô escondida perto da entrada. É só dar um sinal que eu fujo. Pode deixar. E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo. Contrataram o Fiske pra fazer um laboratório de pesquisa secreto pra isso. Não disse que é o Bafo do Diabo, mas parece que assustou o Fiske. Ele compara com a caixa de Pandora. Não é qualquer coisa que abala o Fiske. Precisamos tirar você e essa pasta daqui. Aguenta firme. Pronto. Por favor, não me machuque. Beleza, essa área tá limpa. Por favor, por favor, você tem que acreditar em mim. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. M.J. Não. Escolha. Pegar retenhas não é legal, pessoal. Não, dude! Uau, o que é que é coisa brilhante na sua mão? Vocês são fantasmas? Quem tem um fantasma? Que bom, eu não tenho espectros, mas tecnicamente espectros não são fantasmas. Todo fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. Ah! 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 O que é isso? Ufa, deu pra cansar. Hum, parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho pra depois. Eu falei com o Craig, você não é a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Você, você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu, eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fiske lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Meek? E os últimos seis meses nunca existiram? Aqui virou um restaurante italiano. Sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é. A melhor da cidade. Então, como vai tudo no Clarim? Hum, bom... É, bom... Recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tenho uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então. Esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscorp te contrataria, né? Uma ligação do Harry? Claro, mas o trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu... Eu tô bem onde quero tá. Onde devo tá? Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em seis meses. Por que me chamou aqui, Pete? Sabe, só um... Só um jantar entre amigos. Amigos? É o que somos? É, bom... Podemos ser, se... Se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. É, tem, mas... É tão ruim assim. Bagagem pode carregar coisas boas, tipo, ah... Dinheiro e... Chaves e... Hidratante de amora. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene. Te ligo depois? Vai. 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 Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. ichos. Não. Tchau, tchau.